Turma da BRKD, piloto da Nava Enrolando a minha meiota só pra aliviar o estresse Tô cortando giri a sua capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roku da Hornet vai passar ralão na placa Que mais que me importa saca tudo nessa porra Só que a minha disculpa vai Que mais quise me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha estrua vai Que mais quise me importa, soca tudo nessa porra Soca tudo nessa porra Soca tudo nessa porra Soca tudo nessa porra Que rolê na minha meota só pra aliviar with that Tô cortando, exirei essa capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Louco da ornete vai passar ralão na placa Que mais quise me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha estrua vai Que mais quise me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha estrua vai Que mais quise me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha estrua vai Que mais quise me importa, soca tudo nessa porra Soca na minha estrua vai